Estamos no mês de setembro, setembro amarelo, que é o mês de conscientização e valorização da vida. E aqui em Campina Grande, existe um local que acolhe gratuitamente pessoas que precisam de atendimento psicológico. Pois é, Felipe, a nossa equipe foi acompanhar de perto como funciona o espaço humanitário Tainá Tavares. Vamos conferir na reportagem de Diego Araújo com a imagem de Neno Barbosa. Depois de enfrentar a dor de perder uma filha para a depressão, Socorro decidiu ajudar o próximo oferecendo apoio psicológico. Foi aí que em 2019, ela criou o espaço de acolhimento Tainá Tavares. Tainá tinha 22 anos, era estudante de medicina, uma menina alegre, e de repente veio a notícia do suicídio. Então, desde aquele momento que eu tive essa vontade, idealizei mesmo essa vontade de abrir o espaço para ajudar outras famílias, para não passar a mesma dor que até hoje eu passo. O espaço é uma homenagem à filha dela que sonhava em ajudar o próximo como profissional de saúde, mas que teve o sonho interrompido em um dos melhores momentos da vida. A empatia e desejo de ajudar da jovem permanecem vivos no espaço, que tem oferecido conforto e apoio para centenas de pessoas. Os atendimentos, eles são por agendamento, mas também por livre demanda, né? Se os atendimentos estiverem acontecendo e as pessoas estiverem sentindo a necessidade desse atendimento com urgência, podem chegar até o local que a gente vai dar um jeito de atendê-los. Em meio aos atendimentos que são oferecidos por funcionários e voluntários, algumas histórias surpreendentes. Acontece uma questão onde a gente, enquanto sociedade, não percebe que é esse sofrimento mental, onde as pessoas muitas vezes estão rindo, mas por dentro existe uma dor latente, né? Então, assim, de repente você recebe uma pessoa que está rindo, a pessoa chegou até o espaço e você pode até pensar que não tem nada grave ali, mas quando a pessoa começa a verbalizar, ela diz que ali seria a última tentativa dela, né? Então, assim, eu estou aqui, mas estou desistindo, né? Então seria, nas entrelias, um pedido de ajuda. Me ajude, né? Porque não está sendo fácil. Vidas que seguem sendo transformadas positivamente, culminando com a sensação de que a missão do espaço está sendo cumprida. Além do acolhimento psicológico, a instituição promove ainda palestras com o objetivo de salvar vidas. Ações que se intensificam neste mês em alusão ao Setembro Amarelo. Nos últimos cinco anos, o Espaço Humanitário Tainá Tavares realizou mais de 3 mil atendimentos gratuitos na área de psicologia. E para continuar oferecendo apoio emocional, a instituição precisa ampliar o quadro de colaboradores voluntários. Todos os dias tem alguém pedindo socorro para a gente. São pessoas que, ontem mesmo eu recebi uma mensagem que não estava aguentando mais, não podia esperar um dia. Então, assim, é muito difícil. A gente não tem profissionais suficientes para atender. Nós precisamos de voluntários em várias áreas, né? Precisamos de mais psicólogos para atender a demanda. Precisamos de pessoas que auxiliassem na limpeza. Precisamos de recepcionistas, porque se tivéssemos mais recepcionistas, não ficava muita gente sobrecarregada. A gente precisa de vários e o sonho maior do espaço seria conseguir um psiquiatra. Mas teria que ser voluntário, porque o espaço não tem condições de arcar com essas despesas. Informações sobre o Espaço de Acolhimento Tainá Tavares podem ser obtidas pelo Instagram, o arroba Espaço Humanitário TT. Que lindo, né? Imagina você transformar uma dor, uma dor de uma mãe, em algo que sirva de acalento e ajuda para quem precisa, para o próximo. Muito bonito, né, Filipe? Exatamente. Eu acredito que isso é o mais forte, no exemplo do Dona Socorro, né? Conseguiu transformar isso, Poli, como você disse. E transformar também essa dor, não ajuda para que outras pessoas não passem pela mesma situação. Então a gente vai até disponibilizar mais uma vez o arroba aqui embaixo, lá do Espaço Humanitário Tainá Tavares, para que caso você tenha alguma dúvida, que você queira se disponibilizar a contribuir com esse trabalho, você possa entrar em contato através desse perfil no Instagram. E claro, oferecer sua ajuda, que com certeza vai ser muito bem-vinda e vai ajudar a melhorar a vida de tantas pessoas.